Então, no início aqui, a gravação da aula de princípios de empreendedorismo, turma 4º V, na Escola de Engenharia e Engenharia Elétrica. Antes aqui do início da gravação, eu repassei a planilha de atividade, lembrando que o Mudo, nesse momento, está fora do ar, então eu não consegui mostrar o Mudo, mas a planilha eu compartilhei com vocês, depois vocês acessem a planilha no Mudo, em qualquer divergência, enviem uma mensagem para mim pelo Mudo ou pelo meu e-mail, que eu também disponibilizei no chat, para a gente poder acertar alguma coisa. E, havendo necessidade, talvez na aula de hoje, chequem direitinho, mas na aula que vem, a gente pode reservar, se houver muitas dúvidas, eu reservo uns 15, 20 minutos no final da aula, para a gente poder tirar essas dúvidas aí, ou se for um caso mais específico, eu posso até marcar uma monitoria, uma sala especial, para poder discutir, mostrar o trabalho, alguma coisa do gênero. Esse feedback é importante para vocês. Esse segundo bimestre, é um bimestre que vale a pena, é só compartilhar de novo aqui a planilha, só para a gente verificar aqui quais são as atividades desse bimestre. Vou compartilhar de novo com vocês, até para ficar gravado. Nós temos aqui uma resenha de inovação, essa atividade já deve estar postada no Moodle. Ela não vence essa semana, ela vence na semana que vem. Então, quando o Moodle voltar, vocês deem uma olhada, tem muito a ver com a aula de hoje. A gente discute um pouco de inovação, eu peço para vocês refletirem sobre isso. É uma atividade que vale 20% no NLTN2 também. A segunda atividade, ela trabalha com Canvas Design Sinking, a gente vai demorar mais ou menos no início de novembro, meados de novembro, que a gente vai ter essa atividade. E vou ter uma atividade de peso grande, que é um trabalho individual, que é uma resenha, que é uma retomada de todos os conceitos que a gente tem aqui em princípios de empreendedorismo. Então, a gente vai pedir para vocês refletirem, é um trabalho individual, e vai ser um trabalho que vocês vão entregar, possivelmente, na terceira semana de novembro, para a gente poder fechar as nossas avaliações, que não são avaliações presenciais, são provas, mas são trabalhos, que vão compor aqui a nossa média, para vocês poderem ter a nota final de vocês aqui. Então, não deixem de entregar aqui no dia. Como vocês perceberam, sempre que eu faço a coleta do trabalho, eu travo a atividade no mudo. Ou quem não entregar, ou vai ter que entregar depois em uma atividade paralela, ou a gente combinar de alguma forma, é diferente. Mas é óbvio que quem entrega pontualmente, tem uma consideração diferente de quem entrega o trabalho atrasado. Não esqueça de colocar nome, muita gente não coloca nome na atividade. Então, sempre dá uma caprichada aí, para a gente poder ter esse segundo trimestre aqui, e ninguém de vocês. E o pessoal que está sem nenhuma atividade, por favor, depois conversem comigo. Essa não é uma disciplina para ter que se refazer de novo, por favor. Mas tem gente que não está entregando trabalho, tem gente que não tem se manifestado, às vezes até assistir a aula, ou pelo menos responde à presença, e depois some. Então, fica bastante complicado. Não tenho o menor controle aqui. A recomendação é pedir para vocês não abrirem as câmeras, e mesmo que tivesse aberto a câmera, não vou ficar lá checando quem está assistindo a aula, diferente de uma sala presencial. A recomendação é que a gente só tenha a comunicação pelos microfones, e claro, quando quiser abrir a câmera para fazer alguma coisa, a gente pode ter esse contato mais direto. Mas essa é a forma que a gente está conseguindo trabalhar esse semestre aí, ou esse semestre. E aí a média tem o mesmo peso, a presença vai continuar contando. Então, aqui na parte de presença, a gente já vai estar contando aqui no dia 14, hoje, para o pessoal que estiver com presença. Temos seis aulas previstas, eu acho que a gente vai ter as seis aulas. Deixa eu pegar aqui dia 14, 14, 21, 28, 4, 4, 11 e 18. Então, teremos todas as aulas aí. Teremos as seis aulas, e a 18 vai ser o nosso último dia. Possivelmente, no dia 18 vai ser um dia reservado para vocês fazerem a atividade final aqui na sala de aula. E no dia 25, a gente já encerrou as atividades. Possivelmente, vai ficar só uma semana de devolutivo para a gente acertar uma outra questão de média. Bom, vamos voltar aqui a nossa, começar a nossa aula efetivamente, já são quase 10 horas. Uma aula tranquila hoje. O pessoal que está fazendo o curso de administração, o pessoal de produção, de engenharia de produção, todos vocês aí têm a disciplina de gestão de inovação. O pessoal de administração já deve ter tido, e o pessoal de produção, vai ter aí, se não, se já tiveram, porque a gente está na engenharia, a gente está no quinto semestre. O quinto semestre é exatamente a metade do curso, então não sei se todos já tiveram. Mas inovação aqui é a parte essencial do nosso curso, entender a inovação, entender a importância da inovação, não só para você começar um negócio, não só para uma startup, mas principalmente para manter o negócio. Inovação é alguma coisa que a empresa tem que ter no seu DNA. e quantas e quantas empresas que há 10, 20, 100 anos atrás eram as primeiras no mundo, no seu ramo, e hoje desapareceram, simplesmente desapareceram. tem um livro que eu vou indicar aqui na sequência que mostra muita história dessas empresas e a gente tem casos recentes aí de empresas que eram líderes de mercado, líderes dos negócios e perderam muita participação. Um bom exemplo é a Kodak. hoje a Kodak praticamente está voltada ao mercado de filmes cinematográficos, filmes para a área de cinema e a Kodak era uma das maiores empresas do mundo. A área de fotografia, a Kodak inventou a fotografia química, desenvolveu a fotografia química, o pessoal aí principalmente na área de artes, acho que o pessoal de arquitetura também tem aula de fotografia, não sei se ainda o pessoal tem aula de fotografia química, antigamente tinha aqueles laboratórios, hoje não tem mais sentido. Hoje o celular e câmaras extremamente poderosas. Hoje eu estava vendo um vídeo bem interessante, procurei no YouTube o vídeo do novo iPhone, porque eles pegaram o iPhone, o melhorzinho lá deles, eles lançaram quatro versões do iPhone 12, que tem mais letrinha ali depois e que custa mil e cem dólares, lá nos Estados Unidos, que deve sair aqui uns oito, nove mil reais no Brasil, às vezes dez mil, eles colocaram o iPhone no drone e fizeram imagens aéreas fantásticas, mostrando a instabilidade, a instabilidade do dispositivo e principalmente a capacidade de zoom do equipamento. É uma coisa como o Samsung também, tem uma propaganda do S20 também muito legal nesse aspecto. Ou seja, a Kodak ficou para trás nesse aspecto. A câmera fotográfica típica hoje é só aquela câmera mais profissional, o pessoal que gosta de fotografia, que é um pessoal mais segmentado, o pessoal com fotografia profissional, então tem a Canon, a Nikon, que são mais voltadas para essa área. Mas hoje a câmera do celular como a Xerox, a Xerox era uma das maiores empresas do mundo e hoje o negócio dela foi quem tira a Xerox de documento? Você precisa enviar um documento para alguém, o que você faz? Escaneia o documento com o aplicativo, transforma em PDF e manda pelo WhatsApp. Para que você tira a Xerox? Para quem manda? A matrícula que vocês fazem na Marquinhos é feita dessa forma. Então, as indústrias que dependiam dessas tecnologias, se elas não se reinventarem, se elas não inovarem, elas desaparecem, simplesmente desaparecem. Como é o caso da Xerox, que foi também uma das grandes empresas do mundo. Claro que o capital, claro que quem investia nessas empresas pegou o capital, as empresas são vendidas, dificilmente o capital desaparece. A riqueza não desaparece, ela simplesmente muda para onde tem mais oportunidades. Vou começar a nossa aula aqui falando um pouquinho da inovação da Google. Aqui no Brasil, em São Paulo, a Google tem um escritório de inovação, um espaço de co-work ali na Vila Mariana. Procurem aí depois no Google, no próprio Google, é campus São Paulo, é campus inovação São Paulo, vocês vão ter ali acesso a um ambiente que a Google tem ali na Vila Mariana. Não sei se algum de vocês conhecem, se tiver, quiser fazer um comentário aqui no chat, no microfone, seria legal. Mas é um lugar muito legal para você visitar. E tem vários e vários dessas empresas, para o Itaú tem, se eu não me engano, uma startup, uma empresa de co-work chamada o Cubo. Também muito legal de você visitar. O Bradesco também tem o seu centro de inovação. A Porto Seguro tem um centro muito legal. Eles tinham ali um escritório perto do... Eu nunca lembro o nome de rua, saindo ali da Vila da Rude, entrando em direção ao Mackenzie, eles ficavam ali no lado. Também um centro muito legal. Hoje é uma... Um centro de ginástica que eles fecharam ali, mas a Porto Seguro tem muita atuação ali naquela área. Chama Oxigênio, essa da... Oxigênio. Obrigado, Stephanie. Sempre um anjo da guarda e me ajuda a lembrar dessas empresas. Oxigênio, bem lembrado. A Porto Seguro que tem todo... Todo negócio dela está ali em volta, ali da Ribeiria do Rio Branco, perto ali da Cracolândia. a Porto Seguro aí. E é um lugar fantástico para se trabalhar. É uma empresa extremamente inovadora e essas empresas, elas buscam funcionários tão inovadores que elas têm ambientes de inovação e de incubação dentro da própria empresa. Então, quem é um funcionário da Porto Seguro, quem é um funcionário do Itaú, quem é um funcionário do Bradesco e quer ter os seus projetos dentro dessas empresas que são muito inovadoras, ou Google, que são extremamente inovadoras, elas possibilitam, essas empresas possibilitam você desenvolver um projeto lá dentro. Quer dizer, algumas dessas empresas, por exemplo, dedicam um dia, toda sexta-feira, você pode fazer um projeto seu aqui dentro. Você vai lá, desenvolve, apresenta um plano de negócio, se tiver um espaço legal, entra no BID Coworking e quem sabe desenvolve um negócio, um aplicativo. A Porto Seguro precisa muito de hardware, a Porto Seguro precisa fazer rastreamento de carro, ela precisa monitorar motorista. Então, observe, a Porto Seguro, não só a Porto Seguro, a Sul América também tem aplicativos que desenvolveram para verificar a performance do motorista. Se você tiver com o aplicativo da Porto Seguro Sul América ligado, ele controla a forma que você dirige. é muito legal isso. Ela percebe se você acelera, não acelera pelo acelerômetro do celular, o deslocamento que você faz. Então, se você for um motorista legal, eles conseguem até perceber se você tem freada brusca e aí você ganha pontos, ganha pontos. Todos esses são projetos que surgiram dentro das incubadoras, dentro das empresas que incubam e a Google é uma delas. A Google é uma delas. Tem um filme chamado Internal em inglês que são os estagiários que é bem legal. Legal, né? É um filme meio bovinho, né? O filme sim não é um filme de arte, nada disso, mas mostra o ambiente do Google. Mostra o ambiente do Google. Que é um ambiente que também tem sido bastante crítica. Não sei se vocês viram o filme aí Rede de Intrigas, né? Que está aí no Netflix. É um documentário, não é um filme. É um documentário Rede de Intrigas. Está bem assistido aí, né? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre... O documentário em si dá um pouco de sono, né? Não tem aquela dinâmica do filme lá. Eu fui assistir um sábado que eu estava meio cansado depois de ter feito um longão de corrida aí. Eu quase dormi no filme lá, mas o filme traz coisas importantes, inclusive críticas à própria Google, a essas empresas de rede social que manipulam. Eu achei o filme meio exagerado aí. Não sei se vocês concordam ou não. Principalmente na questão ali de ficar manipulando como se a gente fosse marionete. Eu achei um exagero. Não sei se alguém tem uma opinião diferente aí. É claro que as redes sociais você tem que... Mas por isso que é importante estudar a filosofia. Você não vai deixar de usar o Google, você não vai deixar de usar o Instagram, você não vai deixar de usar o Twitter, você não vai deixar de usar o LinkedIn, né? Porque existe alguma... Não existe. Eu não acredito que exista alguma coisa arquitetada. É claro que todas as empresas estão procurando direcionar propaganda para as pessoas. Então você entra lá no site e de repente você começa a receber uma enxurrada de coisas daquele produto. São todos algoritmos que tem ali. São robôs. Mas não que tenha alguém, né? Conforme o Rede de Intrigas fala lá, né? Insistam isso para semana que vem se quiserem comentar. É um documentário de uma hora, uma hora e pouquinho. É como se a gente fosse uma marionete, né? Tem uma parte do filme lá sem fazer spoiler, que mostra bem a forma que as redes sociais, que o Instagram controla, né? As pessoas, como se a gente fosse... Como se estivesse dentro da Matrix, né? Matrix é outro filme. Aliás, a Matrix 4 está chegando aí. A Matrix também é um filme que mostra muito bem essas questões todas aí. Um filme fantástico, né? Apesar de toda a violência que ele retrata ali. Mas é um filme bastante que é para a gente pensar bastante aí. Maria Eduarda está comentando. É difícil, né? É difícil. É só comentar. Só um segundinho, Rafael. Essa questão com a Maria Eduarda é um filme chatinho mesmo, sabe? Não é um filme dinâmico, né? Tem que assistir ali comendo uma boa pipoca e tomando um bom café ali. Mas ele leva a refletir, né? Tanto que, na minha visão, achei um filme bastante exagerado, mas está sendo bastante comentado. Inclusive, foi capa da Veja aí há duas semanas atrás, né? Mostrando ali o personagem central que acho que trabalha no Google ou alguma coisa do gênero aí. Não é para ficar com medo, né, Maria Eduarda? Com certeza você é uma pessoa que tem um pensamento próprio e não vai ser manipulada por alguém de rede social, né? Pelo amor de Deus, né? A gente está falando de pessoas aqui que, como todos vocês aí, são pessoas com princípios, valores, né? Rafael, vai fazer um comentário? É, sim. Dois comentários agora. É legal, é interessante ver que o documentário também concorda, é um pouco cansativo. Só que você pode ver que até as pessoas mesmo que desenvolveram as plataformas, acho que era Pinterest, tinha um cara do... Tinha um do Google também, do Facebook. Eles não deixam os filhos... Eles controlam de forma severa os horários que os filhos mexem nas redes sociais. e nesse aspecto de controle... Como se fosse possível isso. Como se fosse possível isso. É, eles tentam controlar, exato. Mas é engraçado que eles desenvolvem e não deixam os filhos... Meio que... Eu quero ver, eu quero ver o que você vai fazer com o celular, né? O celular, como é que você vai proibir? Você vai... É, o ideal é que o cara... Tem um especialista que é PHD, ele falou no final. Ele falou que só quando os filhos entram no ensino médio e você tem um controle do horário que ele usa e o filho tem que sugerir o horário. Não sei se você viu essa parte. E aí eles... E aí você chega meio que... A partir de uma argumentação, o que o menino vai fazer. Mas ele é. É muita responsabilidade. E o ponto número dois... É que é muito perigoso também. Você vai fazer isso com seus filhos. Eu não sei, é bem... É bem... Eu acho que tem que haver o controle, tem que haver limite, né? Você não pode realmente... Uma pessoa... Uma criança não pode deixar de brincar com brincadeiras lúdicas, com noais. Eu acho que... Jogar bola, ou as meninas terem as suas brincadeiras ali, voltadas para o ambiente, porque está toda hora no celular. Isso eu concordo. Mas aí é os pais... É uma questão de bom senso, né? Mas tudo bem. A segunda observação, Rafael, que você ia fazer? Não, é só uma observação que você falou aqui. Nenhum robô, teoricamente, vai controlar a gente, mas teoricamente ele já controla. As pessoas que já utilizam o Facebook, eles podem ver que o feed ele sempre atualiza de uma maneira diferente. E até eles mostram também no documentário. O sistema que eles criam a partir de cada indivíduo, meio que clusteriza cada indivíduo, de forma que você fique mais tempo na tela, e a partir disso eles conseguem lucrar mais, porque basicamente eles te oferecem mais propagandas e eles ganham mais. Então, é como se fosse... É legal que ele fala que parece as roletas de Las Vegas, quando eles tentam meio que com a máquina, com o algoritmo de machine learning e AI, ele tenta predizer qual que é a maior probabilidade de você ver o próximo artigo no feed. Para você ficar mais tempo. E é meio... É bizarro isso aqui. No YouTube, né? No YouTube você tem isso. No YouTube lá você... Recomendações. Você tem o direcionamento total dos vídeos. Eles identificam o seu perfil. Sei lá, você gosta de um time de futebol lá, que você vê. Tudo que for relativo ao time de futebol, você gosta de programa de esporte, gosta da NFL, um programa de... Ah, você tem uma tendência política, né? Vai lá e entrou no cara lá que é o bloqueiro da tendência política que você tem. Você vai ficar lá e tem uma enxurrada. Mas, por isso, por isso, né? O Rafael e a Maria que comentou aqui, é por isso que a gente teve uma aula de filosofia. A aula, né? A gente teve uma lembrança da importância da filosofia. Porque quem tem um bom pensamento filosófico crítico, não vai ficar... Vai ter bom senso, né? Não vai ficar sendo influenciada por um algoritmo, né? É a minha visão, não sei. Eu sou de uma outra geração, eu não cresci com rede social, né? Então, mas concordo, né? Tanto que é só você ficar observando as pessoas como... Mas hoje o celular não é necessariamente... A pessoa tá olhando o celular, tá em rede social, vendo o Facebook, né? Ou como fala no Rede de Intrigas lá, vendo... Oh, não teve curtida na minha foto? Ah, alguém falou que a minha orelha é grande, né? Basicamente isso. Tipo, você... Você até falou, tipo, ah, você não vai deixar seus filhos mexerem no celular. Só que, basicamente, é meio que um jogo dos dois lados. Se você não autorizar a criança a utilizar o celular, ela vai ser, teoricamente, excluída da sociedade do ambiente escolar e vai sofrer bullying. Ao mesmo tempo, se você deixar ela aberta ao ambiente do, sei lá, networking, dos redes sociais, ela também pode ir exatamente na cena lá que ela falou da orelha. Só que é, tipo, a minha vivência, ainda mais, tipo, dos meus primos, que são menores, no caso, é muito, muito forte essa dependência, né? Com as redes sociais. E é um vício, tipo, não sei você, mas, por exemplo, eu fico até brincando que a gente cria até um sexto sentido de sentir quando o celular vai apitar. É bizarro. Então, você meio que sente e você tá meio que conectado àquilo. É preso, tipo, preso àquilo. Não sei quem sente isso também quer compartilhar. É bizarro, mas é... Esse aspecto e... É, você falou, só que é muito difícil, muito... Acho que vai muito pra essa questão filosófica mesmo. É, até de uma questão do... De se somos... O melhor antídoto pra tudo isso é filosofia, né? E pode ver que a primeira matéria, né? Que um regime autocrático, um regime ditatorial faz, a primeira coisa que eles fazem, isso aconteceu no Brasil, na época que eu nasci, eu não tive filosofia na escola por causa da revolução, né? Eles tiram filosofia, né? Pra poder manipular mais as pessoas, né? Então, a filosofia é a melhor forma. Você tem que ter o seu pensamento crítico próprio. Mas, vamos ver, eu acho que vai chegar num ponto de equilíbrio. Vamos só dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês agora o trailer dos estagiários. Aquele é um filme meio bobinho, mas ele é legal pra mostrar o ambiente, né? Eu acho que ele tá no Netflix, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não tiver Netflix, tá no Now, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o vídeo. Eu acho que está aqui. Só um segundinho pra... Professor? Oi? Tem uma dúvida também. Posso... Tá, é que você vai pra esse lado também, eu concordo, da filosofia. Não querendo jogar lenha na conversa, mas... Tem até uma série também, se você quiser ver, pra quem está falando tanto de Netflix, chamada Merli. Basicamente, como se fosse uma... Não sei se você já viu. Eu recomendei o Merli. Eu recomendei o Merli quando a gente estava falando, né? Que é o professor de filosofia na Cataluña, né? Muito legal. É bem interessante, só que isso que eu ia te perguntar também. A filosofia, ela é bem importante, essa visão mais crítica de si mesmo. mas... Será que tem algum limite também da parte filosófica, por exemplo? Às vezes, temos dúvidas até existencialistas ou também de quem somos e a gente não pode também ficar parado no mesmo lugar sem ir pra frente? Você entendeu? A questão é se teria um limite de reflexão também. Não sei se a gente pode tanger muito pra um lado, porque ao mesmo tempo que a gente... Sei lá, a tecnologia é super rápida e você talvez, sei lá, pode acabar numa visão assim, meio... Sei lá, passando um pouco da ética e ao mesmo tempo a filosofia, se você discute por muito tempo e você... Não sei se você acaba se locomovendo muito, entendeu? É uma dúvida que eu tenho. Tem uma dúvida, Rafael. Tem uma dúvida que quando a gente tem uma boa formação de filosofia, e eu espero que todos vocês que estão me assistindo aí tenham tido essa formação no fundamental e se não tiveram, se invistam nisso. O Mackenzie, por exemplo, tem um curso de EAD de filosofia fantástico. Invistam nisso, é fundamental. Se vocês investirem agora, quando vocês tiverem mais maturidade, vão investir. Porque é a partir da filosofia que a gente consegue ter o nosso próprio posicionamento e ser crítico. não é só crítico à rede social, crítico à Matrix, de uma maneira geral, mas crítico às informações que chegam para a gente. Mesmo as informações oficiais, mesmo a informação da imprensa, tudo isso é para a gente ter o nosso próprio posicionamento e sempre questionar. Sempre questionar. Isso é fundamental. Não aceitar a informação pronta, empacotada. Mas será que está certo? Deixa eu ver uma outra opinião. Deixa eu ver uma diversidade aqui. Hoje o Google permite isso. O YouTube é fantástico. Você está lá, sei lá, você gosta, você é mais conservador. Ouça uma opinião mais progressista para você ter os dois lados. É importante isso, não ter preconceito contra as coisas. A filosofia ensina isso. A essência da filosofia é a única coisa que eu sei é que eu penso. E a partir daí você forma todo o pensamento filosófico. Vamos dar uma olhadinha nesse trailer aqui dos estagiários para a gente poder entrar aqui na nossa disciplina, na nossa parte, que é a parte de inovação que é bastante importante. A gente vai continuar esse assunto na próxima aula, mas gostaria de começá-lo aqui. É um vídeo rapidinho, um trailer só de dois minutos e trinta e dois. mas se alguém puder me dar um retorno aqui. Deixa eu resolver se manifestar aqui. O que é isso? Estão assistindo minha aula aqui, está quietinho. Deixa eu ver se ele para aqui, se não eu vou jogar ele para fora aqui. O que fica quietinho? Ele fica querendo assistir minha aula, mas fica fazendo uma olhadinha. se não eu interrompo aqui e tirei da sala aqui, tá? para você queira queira O que é isso? 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 Facebook, etc., que mostram o quão difícil é trabalhar nessas corporações e empresas que dão muita liberdade, são muito inovadoras, permitem que você desenvolva bem os seus projetos, mas cobram muita performance das pessoas. E isso faz com que o estresse também seja proporcional a essa cobrança. Deixa eu botar aqui e compartilhar a apostila. Ok? Então fica essa dica aí, quem assistiu o filme e quiser fazer algum comentário nas próximas aulas, é bem-vindo aí. Bom, esse é o livro que eu estava falando de inovação, esse livro do Bessan é um livro essencial na área. Agora vocês estão sem acesso à biblioteca, mas não deixem de acessar, de buscar, de conhecer esse livro. Esse livro está traduzido, o fato de estar traduzido já significa a importância que ele tem, a importância nessa área de inovação e de empreendedorismo. O legal desse livro é que ela não mostra as suas vantagens da inovação, ela mostra o efeito colateral da inovação, que é o risco de não dar certo. Ao mesmo tempo que você precisa inovar, que a empresa precisa continuar a desenvolver os seus produtos, a lançar novos produtos, a buscar novos mercados, a buscar novos posicionamentos, ao mesmo tempo, junto com isso, vem o risco daquilo não dar certo. Imagina lá uma empresa que é líder de mercado, tem um produto estável, etc. Ela pode ficar parada? Pode ficar o ano seguinte e não lançar nada e tudo mais? É claro que não pode fazer isso, porque a concorrência viu a liderança e o que a concorrência vai buscar é essa liderança. Ela vai lançar novos produtos, vai trabalhar com inovação e aí a coisa vai continuar rodando. Na aula passada a gente assistiu um vídeo sobre o PDCA, do Clube do Petróleo, que mostra bem essa questão da importância das empresas sempre estarem mudando, sempre estarem apresentando coisas, mas isso significa um risco. Esse livro mostra muito bem essa relação custo-benefício entre inovação e não dar certo. Então, os bons sistemas inovadores têm também mecanismos que propiciam a inovação, mas, ao mesmo tempo, a reação rápida para corrigir aquilo. Quando você tem um produto que é muito inovador, esse produto não pode ser vendido a preço de custo, ele não pode ser vendido com margem pequena. Quem trabalha com tecnologia sabe disso. Por quê? Porque se aquilo não der certo, você tem que ter recursos suficientes para reagir rapidamente. Olha os produtos que têm muita tecnologia. Pega aqui o celular de vocês. Vou falar de vocês aqui. Que seja um Android, que seja um iOS. Qual o custo de matéria-prima de um celular? Um celular desse aqui, da Apple, por exemplo, um iPhone. Eu estava vendo o lançamento do iPhone 12 agora. Sempre. Pode observar que todo ano tem o lançamento de um iPhone novo, com alguma característica. Não falei de iPhone, mas poderia falar do Samsung também, da LG, dessas empresas que trabalham com tecnologia. A matéria-prima que tem dentro desse celular não ultrapassa 150, 120, dependendo do modelo. Talvez 200 dólares com uma tela maior. Sendo que esses celulares, eles são vendidos a cinco vezes o preço da matéria-prima. Imagina um produto que a matéria-prima custa 20% do preço final dele. Claro que tem imposto aí também, envolvida e tudo mais. Mas por que essa margem? Porque é a margem da inovação. A Samsung, por exemplo, alguns anos atrás, teve um problema sério com a bateria. Ela teve que trocar todos os celulares. Tive que fazer um recolhe em todos os celulares. Imagina se não tivesse uma margem que possibilitasse isso. Quer dizer, quando não dá certo, a reação tem que ser muito rápida. Não tem que ficar questionando. Por isso que os saques das empresas, por isso que você monitorar as redes sociais para as empresas hoje é fundamental. Porque quando você começa a ter muito problema com determinado equipamento, o primeiro lugar que o cliente coloque é na rede social. na sua rede social própria, ou coloque em sites especializados em tecnologia, ou no reclame aqui. Então, o terror para a empresa, para qualquer empresa hoje em dia, é estar mal falado nas redes sociais. Isso pode destruir uma empresa. Isso pode destruir uma reputação. Pode destruir uma pessoa. A gente sabe disso. A gente vive aí. E aí, talvez, as críticas, boa parte desses mecanismos, de pressão de rede social, se ser cancelado. Hoje tem essas coisas todas aí. Isso é um inferno. E as empresas também são canceladas. As empresas também são destruídas, muitas vezes, por esses mecanismos. A empresa precisa estar alerta a isso. E esse livro fala bastante disso. Um exemplo interessante, no século XIX, meados do século XIX, esse case é um dos que chamou mais atenção nesse livro. No meados do século XIX, a indústria mais poderosa do mundo era a indústria do gelo, de produção de gelo. É uma indústria tão poderosa como hoje é a indústria celular, a indústria de veículos, a indústria de aviação. É a indústria do gelo. Por quê? Porque não existe a geladeira. Então, a produção de gelo era fundamental. A partir do momento que a geladeira, o ar-condicionado, o motor foi desenvolvido, acabou a indústria. Acabou. Então, se a indústria de gelo ficou lá presa no seu negócio e não percebeu e não pegou o lucro que ela tinha e investiu, por exemplo, numa empresa de geladeira, de refrigeração, ela desapareceu, como mostra aqui vários cases. E falou da Kodak aqui, falou da Xerox. Essas empresas de tecnologia, elas têm que estar o tempo todo observando a evolução e pegarem o lucro delas e reinvestirem em novos negócios e inovação. E para isso, ter um ambiente empreendedor como o Google tem, como a Porto Seguro tem, como o Itaú tem, como as empresas têm, como a minha empresa tem. A minha empresa tem 30 anos. Se eu não tivesse um ecossistema inovador dentro dela, não estaria sobrevivido a tantas mudanças de tecnologia e a tanta concorrência. Hoje é a concorrência global. O Mackenzie tem 150 anos. O Mackenzie não se inovar, o Mackenzie não observar a concorrência, não tiver custos GAD, não tiver formas de inovar a partir do marketing. Vê aí o MacDay, por exemplo, que vocês talvez tenham conhecido o Mackenzie pelo Mackenzie, inovação, os cursos de a distância que hoje o Mackenzie tem. Uma instituição sobrevive 150 anos se não for inovadora. Não for inovadora. Por isso a importância de estudar tudo isso. E por isso que vocês vão ter disciplinas de gestão de inovação nos cursos de administração, nos cursos de administração dentro de cada unidade que vocês tiverem, ou quando forem fazer um MBA. Mesmo o pessoal aí de artes, o pessoal de humanas, vai fazer um MBA um dia, porque vai ter os seus próprios negócios, vai crescer nas corporações e vai ter a possibilidade de estudar a importância da inovação. Então, eu estou mostrando isso para vocês nesse rápido trailer. A gente vai falar só uma aula, uma aula e meia sobre isso. Mas vou destacar a importância de tudo isso para você ter um projeto empreendedor. A diferença entre um projeto normal e um projeto empreendedor é o fator de inovação, o fator de quanto aquele projeto é distinto. Então, um livro obrigatório aí para vocês. Aqui também é uma questão bastante interessante, que mostra as dez maiores empresas em 1990 e mostram as dez maiores empresas 23 anos depois. Peguei aqui em 2013, o meu slide está um pouco desatualizado, mas poderia ter colocado aqui em 2020, esse ranking aqui não mudou tanto assim. Observe as empresas que estão, as empresas que há 23 anos atrás estavam no ranking e continuaram nela. São três empresas aqui. A Exxon é uma empresa de energia. Empresa de petróleo e energia não vale. A única empresa de petróleo no mundo que deu prejuízo foi a Petrobras. E todo mundo sabe por quê. Porque empresa de energia não tem como dar prejuízo. Então, a Exxon está aí, está em função. Ela estava em terceiro lugar em 1990 e continua ali. É, obviamente, como empresa americana. A gente sabe como nos Estados Unidos tem um investimento ali na malha rodoviária deles. Todo americano tem carro. O carro é uma obsessão. Então, tudo isso faz com que empresas... Só que as empresas também estão inovando. Hoje elas não investem só em combustíveis fósseis. Todas as empresas investem já em energias sustentáveis. Todas as empresas investem em inovação, em produtos fósseis menos poluentes. Então, todo o tempo estão investindo aí. Outra empresa é a GE. EGE e a IBM. São duas empresas de tecnologia. Por coincidência aqui da nossa área que está tendo essa disciplina. A gente está na Engenharia Elétrica, aqui na Escola de Engenharia. E são empresas de tecnologia elétrica e eletrônica. Por que elas permaneceram no topo do ranking 23 anos depois? Porque elas mudaram tremendamente os seus negócios nesses 23 anos. É só estudar um pouquinho. Esses cases são cases bastante estudados nos MBAs. Pegue a GE. O que a GE fabricava 25 anos atrás? Geladeira, fogão, lâmpada, commodities de uma maneira geral. Commodities tecnológicas. A GE percebeu que a China já estava começando a fazer isso e que ela não conseguiria competir com isso. O que a GE fez? Mudou a sua linha de produto, introduzindo uma linha de produtos tecnológicos. O que a GE faz hoje? Produtos médicos, tubina de avião, equipamentos de automação. O que a IBM faz? O que a IBM fazia na década de 90? Computador. Hardware. Ela percebeu que a China estava começando a fazer isso. O que ela faz hoje? Software. Solução. Soluções de nuvem. Cidade inteligente. Smart Cities. Internet das coisas. Então, ela mudou. Ela percebeu isso. E mudou radicalmente. Inclusive, essas empresas são tão inovadoras que elas têm universidades internas, têm universidades corporativas para pegar quem vem do mercado e adequar quem vem do mercado a esse ambiente altamente inovador. Tanto que as duas empresas, tanto GE como IBM, IBM são empresas que muitos de nós da engenharia, e elétrica, sonhamos de trabalhar em função de toda essa inovação que elas têm. Mas observe outras empresas. Entre as empresas de tecnologia, a Apple, que tem em primeiro lugar, acho que continua em primeiro lugar. Apple, hein? Apple. Todo mundo viu o nascimento dela, com o Steve Jobs, a 30, 30, 77, mais de... Vai fazer aí quase 50 anos. E veja o vídeo da sede da Apple aí no Google, ali em Cupertino. E como a Apple é inovadora, e eu observo que não é fácil você inovar com uma tecnologia tão conhecida como essa daqui. Mas todo ano, na véspera do Natal, eles precisam lançar um produto novo. Se não lançar, a Samsung vai lá, lança e... E talvez hobby, né? Esse... É claro que a Apple não trabalha só com o celular, né? Trabalha com computador, trabalha com software. Hoje é uma empresa de data center, de nuvem, né? A mesma coisa, né? A Microsoft, né? Que está também aqui, ó. Lá do Bill Gates, que não está mais como CEO. Mas observe algumas empresas diferentes. Aqui a Nestlé. A Nestlé é uma empresa extremamente inovadora. A gente sempre estuda o case da Nestlé aqui. quando fala de café, né? Então, são empresas que estão sempre preocupadas. A Walmart, né? Como que a Walmart inova? A Walmart inovou no seu posicionamento, né? De definir como estratégia que ela precisaria estar próximo sempre ao cliente. Para ter uma estratégia nos Estados Unidos, né? Quem já viveu algum tempo lá, ou viaja bastante nos Estados Unidos, é impressionante como, num raio, né? Nas médias grandes cidades americanas, como um raio de 10 milhas no máximo, você encontra o Walmart. Como eles estão presentes. Parece o Bradesco aqui no Brasil. O Bradesco, qualquer lugar que você vai lá, você encontra o Bradesco. Tanto que o slogan do Bradesco é sempre presente. É uma estratégia parecida com o do Walmart. Claro que isso significa uma rede de fornecedores globais. E o Walmart acabou saindo do Brasil, né? Vendeu a sua operação aqui, né? Porque a gente não tem um ambiente que permitia. O Walmart precisa de um ambiente globalizado, a gente é cheio de burocracia, cheio... O livro O Grande Sonho, do Jorge Paulo Leman, ele fala bem do case do Walmart aqui no Brasil. É bem interessante, né? Então, trabalhar e entender como que as empresas continuam inovando, né? A grande inovação delas aí no decorrer de tantos anos é fundamental. Isso na minha empresa que eu tenho, que eu já compartilhei com vocês aí, é uma preocupação nossa constante. Se vocês pegarem a linha de calibradores, a linha de produtos de automação, todo ano tem algum posicionamento novo. E se não for assim, a concorrência vai lá e nos atropela. E um dos segredos da gente poder ter uma vida longa é o fato de você ter um ecossistema inovador e por isso a importância do estudo de inovação. Empresas centenárias, que ainda existem, poderia incluir o Mackenzie aqui. Observe que essas empresas centenárias, muitas são ligadas à tecnologia. A tecnologia é uma grande forma de você ter inovado constantemente. A 3M, que não é uma empresa da área elétrica, é uma empresa da área química, como ela o tempo todo está lançando um produto, patenteando, né? A Siemens Alemã, também aí que teve uma grande transformação, que também trabalha bastante com cidades inteligentes, com energia, com geração de energia. Então, é bem impactante essas empresas aí. São em todas as empresas que tem propósito, tem valores, tem história, investe no recurso humano, sabe que o principal patrimônio da empresa é o recurso humano. Quem inova na empresa é o recurso humano, não é máquina, não é software. Máquina e software só dão apoio para o recurso humano poder inovar. Se você for numa empresa ser entrevistado e perceber que o recurso humano, que o departamento de recurso humano, que você não está sendo bem recebido na empresa, que você não teve uma boa entrevista, havendo possibilidade, escolha uma outra empresa. Você tem que perceber a presença do departamento de recurso humano ali na sua recepção, quando você está sendo entrevistado, tudo isso, as empresas inovadoras, elas tomam muito cuidado com a seleção do recurso humano. Algumas frases de inovação aí de alguns CEOs, pode observar, todas as empresas bastante inovadoras, a P&G, o Bill Gates, sempre dizemos a nós mesmo, temos que inovar, precisamos ser os primeiros a nos superar. John Deere, John Deere é uma empresa da área de maquinário, principalmente na tratora, de um dinheiro muito forte no Brasil, o Brasil é um país que precisa de muito maquinário agrícola, capacidade de um dia de continuar desenvolvendo novos produtos e úteis para os seus consumidores ainda a chave do nosso crescimento na nossa empresa. Naqueles eventos de final de ano, sempre essas grandes corporações, corporações inovadoras, reforçam a necessidade de manter o DNA inovador dentro da empresa. e as pessoas que formam, que são, que inovam, precisam sempre estar fora da zona de conforto. A zona de conforto não é o ambiente apropriado para ter inovação. Por isso, a dificuldade de inovar em uma empresa pública, por exemplo. É dificuldade enorme. As empresas públicas importantes, hospitais, escolas, empreendedorismo, no setor público, que é fundamental na parte de educação, na parte de saúde, na parte de segurança pública, é importante essas empresas estarem sempre inovando, usando tecnologia, porque elas são essenciais. São essenciais. Não dá para você ter hospital só por particular. Não dá para você ter escola só por particular, apesar da gente estar aqui em uma escola particular. os países mais desenvolvidos no mundo têm sistemas de saúde, sistemas de segurança e sistemas de ensino, todos eles públicos, todos eles ligados ao Estado. Mas, mesmo assim, tem que estar inovando. E, por exemplo, um regime de estabilidade onde a meritocracia não é considerada, por isso que a gente tem um ensino tão público, tão ruim no Brasil, por isso que a gente tem uma saúde pública deplorável, por isso que todos nós que temos um acesso melhor a recursos financeiros, temos plano de saúde, temos escola particular. Não é nem o caso do ensino superior. Quando a gente fala escola pública, eu não estou falando de ensino superior público, estou falando de ensino básico público. O ensino básico deveria ser público na maior parte das vezes e que de boa qualidade. De boa qualidade. Observe como os países que são líderes, tem ensino público, tem saúde, com exceção dos Estados Unidos, que estão sendo muito questionados e por isso que os Estados Unidos estão tendo um problema, um dos motivos de estar tendo um problema também com essa pandemia, que são os líderes ali, é porque não tem um sistema público de saúde que possibilita uma universalização da saúde. E o atual presidente está sendo muito questionado por isso lá. E o Darwin, o Charles Darwin, 150 anos atrás, matou, já falava isso daí. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as que mais são suscetíveis à mudança, que são mais sensíveis à mudança, que se adaptam melhor, que inovam melhor. Isso, não tenho a menor dúvida disso. não é o forte. Quando caiu um meteorito aí na Terra 150 milhões de anos atrás, os grandes animais desapareceram. Quem se adaptou é que sobreviveu. De uma certa forma, essa pandemia que a gente está tendo aí, a gente percebe isso também. Que quem tem mais problema, mais fraco, tudo mais, não se adapta, acaba, a teoria de Darwin acaba prevalecendo. Inovação é uma questão de sobrevivência, a prosperidade da empresa está ligada a isso. Aqui um bom exemplo de como a indústria mobilística, por exemplo, inova. Pegar aqui 100 anos de história da indústria da Ford, por exemplo, pegar o Ford. O Ford T aqui, está aqui na foto, é um automóvel, que há 100 anos atrás tinha os mesmos elementos do automóvel atual, tinha as rodas, tinha o motor a combustão, tinha o motorista, etc. Peguem aí o atual Ford, pega o Ford Fusion, que eu acho que eu... Pega qualquer carro da Ford ali que é topo de linha. O Fusion é um bom exemplo. Veja como o produto evoluiu do Ford T para o Ford Fusion. Quantas inovações estiveram nesse meio processo. E aqui outras empresas, a Amazon. A Amazon não é hoje uma das maiores empresas do mundo, e à toa. Ela não está nem no ranking dos 10, mas o dono, o CEO da Amazon é a pessoa hoje mais rica do mundo. Ainda com essa pandemia, mais ainda. Mais ainda. Veja como a Amazon, a sua história, que começou há 20 anos atrás, como inovou vendendo o livro pela internet, inovou depois criando o livro eletrônico, depois criou o leitor de livro eletrônico, e hoje a Amazon é um portal que você vende tudo. Vende tudo. No Brasil está começando a ter essa tendência. Portais como Mercado Livre, como Magalu, Americanas, que são portais, na verdade, dos diversos negócios, uma vitrine de negócios. É a Amazon que começou tudo isso. O Skype, que praticamente dizimou a telefonia fixa, ninguém fala mais, alguns de vocês talvez nem mais telefone fixo tem em casa. O Skype acabou com tudo isso. O WhatsApp, qual foi o impacto do WhatsApp nas empresas de telefonia? São inovações. Essas empresas não se adaptarem. E as dificuldades que já colocaram, não é fácil você inovar, ela tem o risco de não dar certo. As pessoas gostam de ficar em zona de conforto, gostam do sofá e precisam ser constantemente desafiadas e as pessoas mais empreendedoras não precisam nem ser desafiadas, elas querem o tempo todo estar mudando e inovando. Isso é fundamental. Para isso, você precisa ter uma cultura adequada, um ambiente adequado. As empresas que se fecham as mudanças, elas rapidamente desaparecem do mercado. As empresas muito conservadoras não visualizam as ameaças da tecnologia e hoje, principalmente a internet, você tem muitas possibilidades ali de inovar. E simplesmente o seu negócio pode desaparecer se você não tomar cuidado, se não fizer uma análise adequada. A gente vai estudar em projetos de empreendedores as cinco forças de Porter e uma das forças de Porter ali é a ameaça de produtos de tecnologia que substituam o seu negócio. Substituam o seu negócio. Se tinha uma máquina que era fotocopiadora que era essencial há dez anos atrás, hoje o celular dizimou essa máquina. Então, tomar cuidado com toda essa evolução. Quando a gente fala de inovar, não significa necessariamente fazer alguma coisa totalmente nova. Inovar, inova o processo, você inova tornando o produto mais barato, inova indo para um local que não existe o produto. Então, tem alguns tipos de inovação que são estudados inclusive pelo livro de referência que a gente colocou ali. E para a gente encerrar a aula aqui e na aula que vem eu vou retomar desse ponto, os quatro P's de inovação. Às vezes eu tenho uma variação desses quatro P's aqui, mas você inova no produto, obviamente, por exemplo, um novo designer de um carro, um novo recurso, no carro, um airbag, você colocar um sistema de multimídia legal, tudo isso é inovação de produto. O processo inovar de como as coisas são feitas, uma linha de produção automatizada, retornar o produto mais barato porque você vai ter escala, um produto que depende da caixa, de uma caixa, você injetar a caixa e a caixa ficar mais barato. Tudo isso também é inovação, inovação necessariamente você fazer alguma coisa totalmente nova. Posicionamento está ligado à geografia, está ligado à localidade, as franquias trabalham muito com inovação de posicionamento, no determinado da região não tem aquele negócio, então a empresa vai lá naquela área e coloca. E às vezes esse posicionamento até mesmo de posicionamento de mercado, remédio, isso acontece muito. O Viagra, por exemplo, ele foi desenvolvido não para ter a sua função que todo mundo conhece hoje em dia. E essa função só foi descoberta durante os seus testes. O Viagra é basicamente um vaso dilatador que foi desenvolvido para doenças do coração, foi desenvolvido para evitar AVC e durante os testes que foram feitos do Viagra foram descobertos entre aspas percebidos efeitos colaterais que eram maiores do que o efeito do próprio objetivo inicial. Então, clara mudança de posicionamento ali do produto. E o paradigma, a inovação de paradigma é aquela mais disruptiva. Você fazia a coisa de uma determinada forma e passa a fazer de uma outra forma. Então, é o caso da Amazon, deixa eu perder o longo aqui, é o caso da Amazon, que antes você lia o livro físico. Claro, continua lendo ainda, nós todos continuamos tendo uma relação com o livro físico, mas a Amazon foi lá e mudou a forma de leitura. desenvolveu o livro eletrônico, mudou a logística de entrega daquele livro. O livro não era mais entregue via correio, via transportadora, o livro era enviado pela internet. Então, observe aí como você tem uma mudança, você fazia de uma determinada forma e passou a fazer de uma forma totalmente diferente aqui. bom, vou encerrando aqui a aula nesse ponto e eu vou retomar, a gente está com bastante ausência nessa aula, não sei se por causa do mudo, não sei se algum motivo aí, o pessoal da FCI, por exemplo, que estava aqui no nosso, deve estar na semana de FCI, mas é uma aula essencial e eu vou retomar desse ponto aqui na aula que vem com mais alguns exemplos, para a gente continuar trabalhando com outros aspectos aí da inovação. Professor, semana que vem tem aula normal? Eu não teria, Stephanie? Porque a minha turma de design, ela vai ter a semana de viver metrópole, aí é da arquitetura e design, aí a gente não tem aula. O que acontece, pessoal? O que acontece? Eu estava falando isso no início da aula, o pessoal que for da sua turma de design, o pessoal que for lá de quem tiver o seminário, eu peço para informar no chat ou algum informar para a gente não dar falta, mas a aula vai ter normal, porque cada semana tem uma unidade que tem, por exemplo, essa semana o pessoal da FCI estava, a única semana que não teve aula foi a semana que a escola de engenharia teve a sua semana, porque essa disciplina não está na escola de engenharia. Muitos alunos aqui participaram disso e eu mesmo tive que participar da semana de engenharia. Então, no seu caso aí, não tem problema, depois você assiste a aula gravada, mas daqui para frente a gente vai ter várias semanas aí pela frente e cada unidade tem uma determinada semana dentro do calendário aí. Entendi. Tá bom? Mas falta você não vai levar, só peço para, se não você, alguém, no início da aula, entra na aula ou responde a chamada ou coloca no chat aí quem estiver ausente que a gente considera e depois você assiste a aula para poder fazer atividade. Ok? Vou interromper aqui a nossa gravação. tá? Tá?